Pra voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. Agora, Grafa, Jader, dois jogos, o Vasco não trocaria por essas... Henrique, camisa 96, pra entrada do camisa 2, Puma Rodrigues. O pessoal Rodrigues veio do... Foi dado pelo Felipe Anderson. Primeira participação, então, do Felipe Coutinho. Pegou na bola, causou aquele frisson na galera. Rola a bola mais atrás pra Esforza. Se apresenta Felipe Coutinho. É que o Verrete não conseguiu fazer eleito. Tem que ficar mais... Vasco que tá retornando à Brasília. Ao Mané Garrincha nesse ano de 2024. No Campeonato Carioca em frente. Então, o Vasco tem uma experiência programada. No primeiro encontro de Vasco e Palmeiras na história. Jogando aí no Mané Garrincha. Coutinho. Apenas o seu oitavo jogo nesses últimos 11 anos. Acaba afastando, mas ela cai no pé do pitom. Felipe Coutinho, uma balançada pra tirar o Richard Hills. Vasco não ganhou o Palmeiras há quase nove anos, né? Novembro de 2015, vitória por 2 a 0 lá em São Paulo. Um gol do Rafael Silva, outro de Nenê. Ele mesmo, Nenê que hoje desarmou na bola. Aqui Felipe Coutinho, perseguido pelo Richard Hills. Trava com toda a sua habilidade. Veio o Vasco, ainda querendo o empate. Temos 35 minutos do segundo tempo. Torcedor se manifesta. Coutinho prendeu a bola. Pediu a falta e levou. Lembrando seus tempos de lateral. Encosta Felipe Coutinho. Só se livrando. Mas o perigo segue rondando a área. Quatro jogos nessa temporada, né? 24-25 pelo time português. Já tinha ficado à disposição no banco de reservas. Isso, André. É isso, Jader. Domingues com a 26 já em campo. Saiu o... Atropelado. Falta para o Vasco. Rapidamente ele bate. O Maxime. Coutinho. Lá no comando. O Coutinho desesperado, né? Com esse erro. E é justo. Fibel de frente novamente. Quebrou a primeira linha. Os outros jogadores têm que se movimentar. Fazer o facão. Um jogo mais espaçado. Com mais espaço. Um ataque contra a defesa. A ordem está de novo do meio campo para frente. Está certo, Abel. Conseguiu o gol de empate. Mas já é outro Palmeiras no jogo. Meu Deus do céu. Nossa, Felipe Coutinho. A qualidade técnica é indiscutível. Ei, Felipe. O Rony passou lotado. Felipe Coutinho. Aí acabou se isolando, né? Ficou sozinho. Cai nos pés do Felipe Coutinho. Vem para novo o cruzamento. Agora vai derrotando o Vasco por 1x0 no Mané Garrincha. O Palmeiras... O Palmeiras... O Palmeiras está... O Dulé é o gol. É o gol. Abertura